Toda a vida tem um início, mas o que realmente marca a diferença é quem está sempre ao teu lado. Crescemos com as experiências, aprendemos no caminho com os ensinamentos de quem confiamos. Ao longo da vida colhemos os frutos que quem nos acompanha ajudou a plantar. Quando olhamos para trás percebemos que o importante não é apenas como crescemos, mas também com quem crescemos. Na Bayer sabemos que para crescer e alcançar os melhores resultados é importante sentir-te sempre bem acompanhado. Porque a tua vinha cresce contigo. Para cuidá-la crescemos juntos. Bayer. Ajudamos-te a crescer. Bayer. Ajudamos-te a crescer. Bayer. Ajudamos-te a crescer.